O que é o primeiro painel? O que é o primeiro painel? O que é o primeiro painel? Nós estamos no segundo dia, portanto, ligado a este Coloque Internacional Cultura e Sensível. O nosso painel de hoje, o painel inaugural de hoje, é o painel temático número 3, seguindo o alinhamento, intitulado As Mutações da Sensibilidade na Apliação dos Sentidos de Cultura. Temos duas comunicações, portanto, afetas a este painel temático. A primeira comunicação vai ser apresentada pelo estimado colega, por quem nutro muito a estima, o professor José António Domingos. Eu vou fazer uma exposição muito sucinta, muito light, digamos assim, do seu CV. O professor José António Domingos é professor auxiliar no Departamento de Comunicação, Filosofia e Política da Faculdade de Artes e Letras da UBI. É doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade da Bela Interior e licenciado em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa. É membro da Unidade de Investigação Praxis, portanto, Centro de Filosofia, Política e Cultura. Presidente do Departamento de Comunicação, Filosofia e Política. É diretor do segundo ciclo de ensino, portanto, de Filosofia no ensino secundário da Universidade da Bela Interior. Co-diretor da coleção de ensaios online da Pragmata da editora Lusosofia Press. Co-diretor da Lusosofia Biblioteca Online de Filosofia e Cultura. Tem um vasto espólio, um vasto património de publicações. Uma das suas últimas publicações é um ensaio, do qual ele é co-autor, com Marta Domingues e Iliatime, portanto, que integra o segundo volume da obra intitulada em Investigação e Ensino em Design e Música. E peço ao professor José António Domingues que me corrija. Creio que corresponde ao capítulo número 20 desse volume número 2. Pelo menos fui tentando fazer os meus trabalhos de casa e foi essa informação que pude recolher. E, portanto, esta obra foi editada pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco. O professor José António Domingues vai nos brindar com uma comunicação intitulada Extratos do Sentir. Tem sensivelmente 30 minutos para fazer a sua exposição e depois, eventualmente, caso alguém queira expor uma pergunta ou alguma questão, daremos alguns minutos para esse fim. Tem, portanto, a palavra, meu estimado colega e bom trabalho. Com licença. Muito bom dia a todos. Eu cumprimento o moderador desta sessão, a professora Alexandre Ruiz. Retribuo-lhe todas as palavras cordeões que me dirigiu. A estima também, por si, é recíproca e concordo com a apresentação que fez, a importância que salientou ter este congresso no contributo também para a área de Ciências da Cultura. e agradeço a, este é um agradecimento especial, a impulsionadora deste evento, a professora Idalina Sidonja. Eu acho que merece este destaque e também lhe agradeço muito o convite que me fez para estar presente e acredito que é com muito interesse e com muita honra que estou presente. E agradeço também ao professor Urbano Sidonja, porque também ele está como mentor do grupo de Fenomenologia e Cultura na relação com este colóquio. Agradeço muito aos meus colegas que estão presentes, sobretudo aos professoras que se encontram no Brasil e também aos nossos alunos que decidiram vir ouvir-nos. E se eu posso iniciar a minha comunicação dizendo que ela adivinha inicialmente da tentativa de uma leitura do sentido e deste manter a independência contra os poderes soberanos da sensologia atual, uma expressão cunhada por Mário Perniola, que esta sensologia que por sua vez emerge contra o peso da herança cultural e histórica da vida das sociedades tradicionais, subsequentemente seriam propostos, na minha participação, elementos da constituição de uma arqueologia do sentir e relacionados com a possibilidade de voltar a um renovado sentir e que permanece como apoio à ideia de uma cultura que se esfia incessantemente. Tenho a sensação que ao preparar o tema e ao redigi-lo, que estive neste processo e encontrei para ele palavras que me dizem que alguma coisa eu possa ter iniciado. O que surgir, porém, é perfeitamente claro, para mim, que deverá desaparecer como outro instrumento obsoleto. E, numa visão inicial do processo, sublinho esta ideia. A questão do sentir deve instilar um trabalho de escavação, de descoberta, de um significado profundo ou de trama, extrato, que atravessa a experiência, as obras, as ideias, os projetos, em acordo ou em conflito entre si. É deste modo que Perniola reage às drásticas transformações das crenças face ao sentir da época contemporânea, tão contrastantes com épocas conhecidas. A época contemporânea se precipita com uma sensação de assombro ou medo ao apresentar os acontecimentos como algo já sentido. O já sentido como ponto de chegada do sentir ocidental, após os anos 60 do século passado, reflete inquietação. Perniola escreve que o sentir, por fazer, se desmorona e desaparece e apenas fica uma sensorialidade, sexualidade, um sex appeal, apelo da pele, uma emoção, uma impressão de uma realidade, uma imagem, uma técnica de sentir. Destabiliza-se o credo de racionalidade formal, da êxtase, professado durante o iluminismo. Neste contexto, alimentou-se a privação do homem de ser exposto em primeira pessoa. Uma das consequências mais importantes desta privação foi o sentir adquirir uma dimensão anónima, impessoal, socializada, de onde podemos ver o sentir emergir como uma sensologia. Como repensar-se em relação a uma vida coletiva, a uma multidão, a uma massa, de acordo com o sentido de ideologia, um sentido induzido em cada indivíduo em nome de uma intimação e imposição de pensamento por consciência do anonimato de cada um. A sensologia é um produto de novas condições de vida que submetem o sentir, restringem a sua atividade aos limites de uma efectualidade já passada. Mediacracia é a sua linguagem de poder, ou seja, instrumentos e aparatos impessoais tornam-se residência da sensibilidade e da afetividade. A acumulação de elementos estéticos é a principal atividade da mediacracia. Essa acumulação é sintoma de um agenciamento do sentir. Nascem assim informações de compromisso de sentir já explorado e conhecidos nos seus valores emotivos e afetivos. Certos estados de espírito são encenados na intimidade destes equipamentos. Por exemplo, a retórica do afeto de um político. Até a experiência do nosso corpo é dissolvida no reflexo de entidades externas. O recurso ao especularismo do corpo combina-se com o sentir-se o lugar em que o exterior se projenta. Como se este sentir fosse deslocação para fora de nós. Esta deslocação foi narrada em Memórias de um Doente dos Nervos, Daniel Paul Schreber, escrito em 1905. O autor, Schreber, revela uma disponibilidade do corpo ao contato, mas psicótica. Uma disponibilidade do corpo que é concomitante com a incitação de conversão no que o corpo sente e toca, no corpo de todas as almas que estão em conexão nervosa com si. Schreber refere-se a uma construção prodigiosa do mundo, inexplicável, ligada ao seu destino, cujo véu parcialmente levanta, com base na sua experiência de enfermo, que recebe no seu corpo diretamente um abandono, como o corpo de uma prostituta e, de modo semelhante a este, experimenta o apagamento em si da lembrança de si mesmo, introduzindo-se no seu corpo outras pessoas que o parecem ameaçar perigos que tomam uma feição física e uma materialidade tátil. Sob a noção de trânsito, perniola rompe com o especularismo sensitivo do sentido coletivo. Trânsito parte da enantiodromia de Ereclito. Enantiodromia guia-nos para uma experiência de coincidência de termos opostos. significa ultrapassar de oposições. É a fonte de uma sintonia e uma resolução de todas as coisas num copertencimento. É em simultânea experiência de dois pontos, um de partida e outro de chegada, tomados os dois pontos simultaneamente como mesmos e radicalmente diferentes. Na prova da diversidade de realidade das coisas encontra-se a unicidade delas, mas aprofundando a uniformidade descobre-se a mudança. A inspiração apolínea do pensamento de Ereclito atualiza para perniola o domínio do trânsito enigmático do sentir. Nele pode ver-se uma divergência unida pela convergência. O trânsito é de forma a que forças contrárias coexistam no mesmo ser. É no interior do mesmo ser e os opostos se combatem e coexistem ou é o próprio ser que ao mesmo tempo é e não é. Além da negação de identidade, há a formulação do trânsito como transmutar do mesmo ao mesmo e de um repousar, permanecer, do que em si é o mesmo e do que em si é diferente. Mesmo e diferente estão ligados por um recíproco e essencial pertencer-se. O mesmo e o diferente não atingem nunca a indissomibilidade do doente dos nervos de Schreber, cometendo sempre para estratificações diferentes superfícies multiníveis da realidade. O aforismo todas as coisas são governadas pelo fogo ressoa a experiência que anda à volta de um dinamismo inclassificável que não discerne ou não permite a indissomibilidade do lugar de cada realidade. A atopia, o sem lugar é assim o caráter da realidade e do pensamento. A análise estética de Roma de Zimmel, um texto de 1898, exprime esta sensibilidade associada a algo para ser vivido como uma experiência interior, objeto de participação sensorial e emotiva do sujeito. É a publicitação do que está por sentir. ao reler a análise de Zimmel, Roma realmente reconfigura-se e aparece, reformula-se, notamos, sob a sutileza de um olhar singular, da atenção, da escolha, da aplicação do próprio Zimmel. A cidade de Roma tornara-se um palco para o crescimento do sentir de Zimmel. Começo por destacar que o mais forte atrativo da beleza é o facto de ela constituir sempre a forma de elementos que isoladamente são indiferentes à beleza em si e são juntos aquirem valor estético. O belo falta ao elemento isolado, como ao fragmento da cor, da pedra, do som e a conjunção formada pelos elementos que constituem a beleza. E estes, isoladamente, recebem-na como um secreto privilégio, como uma coisa que não podem exigir, apenas aceitar como uma graça. A explicação da beleza baseia-se assim numa inerente relação dos elementos do mundo. Roma oferece um tal conteúdo de conjunção à forma estética. Por um acaso, as finalidades humanas são criadas para servir um objetivo da vida, conduzidas e preenchidas pelas necessidades individuais. Representam pela sua conjunção um sentido que está para além destas, a forma estética. As colinas de Roma, a cor das águas dos rios que a circundam, as ramificações naturais das árvores de Roma, o plano urbano da cidade, seja a sua arte, encontra-se uma conjunção casual em ordem a atingir e a forma de beleza. A estética de brancos levando-se, que, apesar de divergentes, se implicam para o objetivo específico da unidade pressuposta nos diversos trâmites da manifestação da blusa. Na paisagem urbana de Roma, gerações construíram ao lado umas das outras, umas por cima das outras, entregas exclusivamente às necessidades do gosto presente, ao capricho estético da época. E, ao explorar-se a maqueta global da cidade, fica claro que nesta permaneceu uma unidade, mesmo que o mais antigo e que caía em ruínas ou era preservado, não pudesse ver-se como algo que se harmonizava com o mais recente. Condições naturais, artísticas, humanas da cidade atuam em concerto umas das outras, como se uma vontade consciente as motivasse a percorrer uma distância ampla entre o caráter ocasional das partes e o sentido estético do todo. Em Roma, uma reunião de grau superior suporta as diferentes formas de sentir que marcam épocas, estilos, personalidades, conteúdos vitais. Trata-se de uma cidade introducida nas antinomias com as quais sucindiu a sua história da cultura, tal como na essência do reconhecimento de encontrar na massa caótica das impressões fragmentárias, ideias, uma coerência do mundo. Zemel identifica o que encontra de desconexo, o sem sentido de Roma, a sua problemática, as suas condições, o seu material que traz efeito estético às pessoas, o que é capaz de as prender ao local. Esta visão de Roma continuamente apropriada e reinventada por gerações sucessivas, ajustou-se por ocupar o seu lugar no presente. Começa com a configuração das ruas, determinadas pelo acidentado do terreno, as edificações reenquadradas numa relação entre cima e baixo, com vista a apresentar uma relação entre os edifícios mais significativos do que se estivessem numa sobrevice plena, uns ao lado dos outros. Trata-se, como podemos perceber, de uma relação implicada na paisagem montanhosa e uma variação visível regida ocasionalmente. O que se situa num plano superior detém a sua posição através do que se situa num plano inferior inversamente. A superfície, a planura, descreve a falta de interesse na relação. As linhas erráticas do perfil da cidade de Roma é a razão que se descobre para reconduzir a cidade a uma inserção dos estratos antigos e clássicos em estratos posteriores novos. A índole espacial de Roma é uma forma fluida. Aparecem todos os seus pormenores como seus suportes solidários. Com base nesta fusão do dispar que caracteriza o espaço, dá-se a noção de tempo. É na ideia de uma mútua exterioridade dos tempos que se funda a mais profunda relação de conjunção e de entrosamento, a mais profunda relação entre passado e presente. Acredita-se que o presente é o mais opaco, como se fosse um passado, e por isso atribui-se inseparabilidade ao antes e ao depois. O conceito de tempo que ensinam tem tempos diferentes é a intemporalidade. Incorporou aspectos significativos da história existencial de Roma. Conseguindo, os acontecimentos só parecem estar afastados uns dos outros justamente em razão da amplitude dos espaços de tempo abrangidos. Uma exterioridade temporal vê-se atuar apenas como nuance estética. Também aqui a passagem do tempo ressoa através da continuidade, impedindo o isolamento do que está em tempos diferentes. Roma é duradoura de modo que só pode ser fluida se não aparecer presa a uma certa situação temporal. Na profusão de tempos dá-se origem a uma evanescência da causalidade histórica, tal como apreendida por Rossellini em Roma Ciutà Aperta, filme de 1945, porque estremecida pela morte são os conteúdos puros, libertos, que melhor a lei e o indivíduo rende-se a estes conteúdos, nomeadamente a participar num sistema imensamente variado e que se desenvolve. Como Zimmel me nota, é como se o sujeito não fosse, senão, o efeito do despojamento de tudo o que as condições temporais exteriores objetivas fizeram nele. Afinal, um ser interior, independente de todos os abismos do tempo, um conteúdo de Roma, unidade das suas múltiplas formas, comparável aos velhos tecidos, configurações de sol e sombra, umidade e secura de anos, contrastes de cores, uma interação, uma adaptação, um entrosamento. Nunca superfícies, mas aprofundamentos, diferenças, tramas. É de certo, tendo em vista a possibilidade de absorver tantas coisas ao mesmo tempo, a amplitude das impressões de Roma, as múltiplas dimensões da sua realidade, que a análise estética de Zimel procurará ao cartografar as formas intricadas de Roma. A riqueza desta análise está justamente em ser capaz de desdobrar as oposições que atestem Roma numa homogeneidade de efeitos estéticos e de sentidos que podem ser explicados de toda uma série de outras maneiras. A grandeza de Roma reside em não ser unívoca, em última análise a ser uma Roma que é comparável a um foco de raios divergentes que distende todas as oposições até à máxima intensidade para as conciliar. O regresso a Roma sob esta análise revela-se como um sentir a cidade como uma experiência devota em relação a uma alteridade que continua a subtrair-se, que permanece desconhecida e inacessível nas profundidades da sua história. Parece assim um local completamente desadequado à experiência anónima, não inclinada para os instrumentos da mediocracia. Perniola, no seu ensaio Beckett e a escrita existencial, persiste em abordar o desafio que insiste a enfrentar o sentir primeiro, onde esbarra o sentir já conhecido. A ausência de bases nítidas para exprimir com exatidão a fonte de uma escrita existencial verificar-se-á no romance famoso de Beckett o inominável. O contexto da literatura leva a Perniola a observar que a forma estilística é arena para amplos extratos de sensibilidade que efetivamente questionam a validade da representação artística, a sua razão de ser, referindo-se ao que considera laceração, visão de muitos diferentes na arquitetura da relação entre o poeta e a sua obra. Salienta, ao mesmo tempo com ênfase, a peça de Pirandello, seis personagens à procura de um autor, uma peça de 1921. Recorda-a como modelo da arte acerca de personagens que surgem como que vindas de um sonho e procuram o autor para tentar viver num drama e explicarem, provarem que são reais, mais reais do que o autor que os imaginou ou que o ensinador que os dirige. A significação deste trabalho deriva do ensaio do próprio teatro e da visão do autor sobre a sua obra. Deriva das tensões interiores, da reflexão do autor que debate a angústia e da humanidade que se perdeu no mundo do seu ser e se interroga na tentativa de se compreender e de compreender o mundo da arte. A posição do autor reconhece uma irresolução que se encontra no cerne do seu ser. As personagens são associadas a esta indagação que reduz o autor a ser nada, exceto exibição de imagens, nada mais do que pirandilianas desabitadas da interioridade. O que se usa para estabelecer uma relação entre autor e obra é dependente de um artifício poético de quem escreve e que quer expressar no sentido das coisas. As obras resultam de uma metáfora de uma personagem que diz em primeira pessoa as palavras que uma ocasião exige. Ora, uma obra significa descomplicá-la à metáfora, à personagem, das envolvências que a obra gera estranhas à pessoa do autor. A trama é, todavia, dominada pelo escritor que discerne muito produtivamente a sua intentiopéris. E as contingências são atenuadas por ornamentos estilísticos, camufladas numa dimensão de espaço ou temporal de acordo com um aparente fluxo da consciência enquanto a sua forma permanece voltada para dentro, premeditada, fechada. Werder, Molly, jazem sob uma técnica do romance moderno exposta por um escritor consciente, Goethe, que trabalhou os limites entre a arte literária e a existência que persistiram numa fratura e ato, contradição entre o que há de fictício e de artificial em tudo e o caráter de autenticidade e de confidência diarístico-epistolar. Esta fratura começa por se dissipar na obra O Inominável, uma experiência, uma consideração da mesma contradição da literatura e da vida e da possibilidade de a tornar-se superável. Estas permissas, a insatisfação, fastio, a náusea do monólogo do autor são o que é desconformado relativamente a uma consideração da própria realidade existencial do autor à própria humanidade. Há o alvoro ser de um novo romance. Beckett contribui para a desconformação e cito não sou, é preciso dizer, nem Murphy, nem Watt, nem Mercier. Não, não quero mais nomeá-los, nem nenhum dos outros, de que esqueço até os nomes que me disseram que eu era eles, que eu devo ter tentado ser à força, por temor, para não reconhecer nenhuma relação. Isto é um excerto de O Inominável. O estereótipo original da personagem de aspecto instrumental e de características de alienação que teve origem em Pirandello foi tratado por Beckett. Estes elementos foram respigados da escrita, abandonaram o autor tornando-o como que inutilizável, devolvido a si. Isto ajudou a finalmente o autor poder começar a falar de si. Os filósofos da arte que ilustram os temperamentos do homem, aludindo as experiências a inspirações universais, despersonalizam o autor, contendo-o em múltiplos significados e em múltiplas verdades que viveu ou tenha costurado. O conjunto emergente de significados e de verdades é composto com a inquietação de ser novamente sentido, novamente provado, corrigido pela apreciação do intérprete. É um escrutínio que torna o conjunto oco, genérico, abstrato para quem não o viveu. Beckett usa estas referências para lançar o retrato de um novo paradigma de escrita, o daquela existência autêntica, daquele valor espiritual inerente à vida, na sua concretude existencial, até então um pretexto, uma sugestão para outra realidade, outras emoções. O resultado foi uma artificialidade literária. A explicação de Beckett é a seguinte, exprimir metaforicamente a vida transcende a necessidade de alguém a quem a vida acontece. Ora, é preciso que alguém a detenha, que anuncie um dilema. As coisas que Murphy e Warren e Molloy detêm, Beckett não detém. Até estas figuras se debaterem com a náusea e se perderem nas coisas que lhes acontecem. A começar por Murphy, gera uma sensação de solidão e esquecimento de Beckett, perturbando-se o pessoal, muitas vezes convocada por elas para o oprimir, o proibirem de falar de si e posicionando-o ao monólogo interior, fazendo-o acreditar que é ele quem fala quando são eles. Porém, o seu potenciamento fora revisto em O Inominava. Deste, poderá terminar a sua tarefa em silêncio. Silêncio equiparado à linguagem que o inclui ao invés de alienar. Esta posição permanece o cerne de um falar autêntico. A linguagem deixou de ser eviltante, a escrita impessoal, a temporal de Flaubert, de Goethe, de Joyce, até do Beckett, Murphy e de Ballet. O discernimento da linguagem que procura a expressão autêntica do eu é então estabelecida contra uma concepção ficcional da linguagem. O escritor deve suportar o peso do que escreve no modo a intensificar a razão do que escreve e a sua forma. Esta escrita é definida como factual e existencial, estendo por campos estéticos uma nova compreensão de realidade. Define como realidade uma visão alternativa com o presente, convergência de todos os momentos do tempo, infinidade, definição... Desculpa, professor José Domingos, é apenas para sublinhar, tem cinco minutos para terminar a sua exposição, eu peço desculpa, com licença. agradeço, agradeço muito. Define como realidade uma visão alternativa com o presente, convergência de todos os momentos do tempo, a infinidade, podemos ir recordar de fista e o ato puro de gentila. É a coexistência, convergência de todos os pontos do espaço num ponto que está fora de todos os pontos. Beckett nega a história que não está presente com o presente, nega a história que não é mais do que uma comodidade narrativa, uma retórica imprecível. Cada estrato de sentir exprime uma autarquia de mundo, mas em desaparecimento. Serve para exaltar a passagem, o trânsito a outro estrato. Outras afinidades de estratos da sensibilidade podem ser detectadas, outras referências de sentir e de pensar podem ser salientadas. Consequências de tais considerações, não existe em Beckett um tais do definitivo, não existem correções ou emendas de que não restem vestígios na obra. A composição é a substância da escrita, também é na estética da formatividade de Pareysen. A sua prognótica não se releva num momento contemplativo, grossiano, após a leitura, mas num momento prático, fabril da redação. A praxis poética é o contraponto da estética da contemplação. O seu valor estético combina a biografia com o prazer da forma, a circunscrição da vida na criação de obra de arte. A composição de um texto indica uma linha de continuidade com a vida porque se lhe decoa, a imita, é um instrumento do seu conhecimento. A poesia é mimeses de uma vivência. A vida é equada na forma de cultura. A ideia perdura como leitmotiv da escrita biográfica de Beckett. Faz parte de O Inominável. É o seu ensaio, entendendo por ensaio aquele trabalho cuja conclusão se ignora. E passarei para o último parágrafo. E Beckett reconhece que falar de si é impossível. Pode viver-se sem viver, sem poder fazer-se viver, e pode-se morrer não tendo sido nada, feito nada. Este projeto do livro foi uma tentativa de refutar uma premissa de que ele tinha partido. Não é uma poética a que o eu se obriga como necessário complementa a existência. Culmina na impossibilidade de ter-se na voz que sai de si. Não tenho voz, não tenho voz e devo falar, é tudo o que sei. Produz-se uma representação fictícia e irreal do eu, escrita com uma perceptível e angústia pelo que ocorre, a decadência. Esta, porém, emana de uma ordem dos pormenores, de combinatórias, de fórmulas, ensaiada com a maior complexidade, a maior variedade, uma rede intrincada de significados no interior da sua obra, a sugerir uma obstinação do homem em procurar a posse de algo inalcançado. Conclusão lógica é, portanto, o silêncio não é por acaso. Em o inominável ele é interminável. Mas nele tem lugar uma profundidade em sentir e uma consciência do inestricável do pensar. Da decadência e sem fim emana um sentimento e um pensamento de querer permanecer ligado à realidade, tendo em grande consideração o modo como ela resiste, como permanece, como dura, perdura, continua. O que significa para o mundo contemporâneo a escrita existencial de Beckett. Não somos senhores de um dizer que se desenvolve através de um dizer incessante e se rege por uma ação enigmática de posse e alinhamento. Tenho dito. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor José Domingos, pela sua excelente comunicação, muito bem estruturada, muito rica em informação e posto isto e porque também enfim temos um espaço temporal muito limitado, eu vou passar desde já a fazer a apresentação dos próximos oradores que vão expor uma comunicação intitulada Metamorfose do Sensível, a sensibilidade na encosilhada entre arte e estética. Os oradores são a professora doutora Idalina Sindoncha e o professor doutor Urbano Sindoncha a professora Idalina Sindoncha é licenciada e mestre em filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorada em História da Filosofia e da Cultura Portuguesa pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Actualmente é investigadora do Praxis, é professora auxiliar convidada no Departamento de Comunicação Filosofia e Política, eleciona várias unidades curriculares afetas a diversas áreas científicas e em diferentes graus de ensino, tem dedicado a sua investigação a temas de estética e de filosofia da cultura, integra a equipa científica da Rede Internacional Culturas CC, é autora de vários livros, várias publicações, eu vou destacar um dos livros, por exemplo, O Problema do Conhecimento em Francisco de Sanches, editado em 2013 pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Relativamente ao professor Urbano Sidoncha, também vou ser, enfim, algo sucinto, o professor Urbano Sidoncha é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorado em Filosofia Contemporânea pela mesma Universidade. Professor auxiliar na Faculdade de Artes e Letras da UBI, foi responsável e também foi o primeiro diretor, portanto, responsável pela criação e diretor dos cursos Ciências da Cultura e do Estado em Estudos de Cultura, ambos na UBI, foi também diretor do curso de Filosofia desta Universidade entre 2009 e 2016, investigador integrado do Praxis, onde coordena o Grupo de Investigação sobre Fenomenologia e Cultura e a Liga de Investigação de Cultura, tem vários trabalhos científicos publicados em revistas nacionais estrangeiros, é autor também, enfim, de um vasto património de publicações, algumas dessas publicações editadas em editoras muito consagradas como a Fundação Causo Cubeican e a FCT. Eu vou dispensar aqui de reportar, portanto, essas publicações. É presidente do Conselho Estratégico da Guarda 2027, candidatura da Guarda Capital Europe de Cultura 2027 e membro da Comissão Especializada em Arte e Cultura do Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas em representação da UBI. Caríssimos colegas, porque é também nutro, grande estima e consideração, como vocês sabem, têm, portanto, a palavra, sensivelmente, 30 minutos para fazerem a vossa exposição. Muito obrigada, Alexandre, a estima é recíproca, bem sabes. Bom, eu vou pensar então à nossa comunicação, vou tentar ler pausadamente por forma a que todos consigam acompanhar. muitas têm sido as tentativas particularmente enfáticas no contexto de uma certa pós-modernidade para reduzir a compreensão da estética a uma filosofia da arte e à problemática inaugural que conduz todos os passos subsequentes dessa abordagem, a saber, a da própria definição da arte. Neste sentido, ao revisitarmos por um momento o conceito de arte, poder-se, no mesmo passo, congregar essas duas orientações, arte e estética, mostrando que a primeira é a referência ou a expressão paradigmática da segunda. Contestar esta tese não significa, porém, a afirmação contrária de uma certa incomensurabilidade entre os dois domínios. Não há dúvida de que há problemas da filosofia da arte que são, simultaneamente, questões centrais de estética, assim como é verdade que a estética tem uma venerável história que se institui a montante do seu próprio nascimento como disciplina autónoma e que tais etapas preparatórias convergem, grosso modo, para uma discussão geral sobre o conceito e o papel da arte. Mas pretender encontrar aí um argumento em favor da dissolução da estética no domínio da filosofia da arte é uma injunção que não nos parece razoável enquanto claramente exorbita do sentido das suas premissas. Entretanto, o que permitiu já na segunda metade do século XVIII a progressiva e irreversível autonomização da estética foi a integração no seu horizonte de sentido de uma referência explícita à sensibilidade em sentido amplo num mais elementar respeito pela etimologia do grego a estésis. É este respeito pelo sentido dos antigos que levou autores como Kant a considerar que a estética é a filosofia da sensibilidade em geral. Isto é, que a sensibilidade é o seu próprio objeto e não uma mera crítica do gosto como sustentava Baumkarten ainda na ressaca do déficit de clareza oriunda das representações sensíveis. Donde a inscrição plena da sensibilidade no domínio do conhecimento operada no consulado kantiano sobre a égide de uma estética transcendental seria, pois, uma das etapas evolutivas mais notáveis da estética e um decisivo argumento que tornaria insustentável tomar no registro da mera equivalência os horizontes da estética e da filosofia da arte. Entretanto, do conceito de arte seria de esperar uma clarificação cabal na base da qual fosse definido o repositório das determinações essenciais que permitiriam qualificar sem mácula um objeto, qualquer objeto como obra de arte. Mas a profecução desse caminho tomado por analogia às ciências do cálculo que consiste em partir da diversidade das obras de arte individualmente consideradas para o próprio conceito de arte não pode deixar de ser tomado como um caminho de abstração logo ainda de perda e de sacrifício relativamente a tudo quanto não cabe nos limites necessariamente estreitos de um conceito onde todo o espaço é preenchido por determinações comuns que são por isso e enquanto tais determinações essenciais. Essa é a razão que levará Hegel a assinalar como ponto de partida para a estética não o conceito que serve melhor os interesses das ciências da natureza mas à boa maneira platónica a ideia de Bell evitando de permeio que a sua abordagem se confunda com uma qualquer especulação abstrata e de recorte metafísico sobre a arte uma vez que entende que é a ideia a partir de si própria que origina variedade multiplicidade e a diferença que se reconhecem nas múltiplas e diversas figuras da arte feita esta nota preambular será necessário fazer notar ainda que nenhuma compreensão da arte será neutra no sentido em que nenhuma delas é alheia às concepções histórico-filosóficas tantas vezes ambíguas e contraditórias que disputam o seu sentido O nosso próximo interlocutor que revisitaremos com a brevidade que cabe numa apresentação como esta é exemplo acabado dessa constatação Falamos de Merle-Ponty fenomenólogo e esteta francês que expende uma curiosa reflexão sobre a arte No contexto dessa reflexão e embora nos exorta manter uma estreita fidelidade aos fenómenos o que justamente implica uma visão que não está já feita ou pré-concebida sustenta a purificação da visão não como um passo intermédio que conduz a uma arte representativa mas em sentido diametralmente oposto como estratégia que infirma consecutivamente essa compreensão específica da arte como representação Para melhor compreendermos essa decisão inicialmente estranha haverá que acrescentar que a meditação pontiana sobre arte em particular a que é expendida sobre a pintura faz parte de uma compreensão mais lata sobre a própria dinâmica perceptiva que Ponty define em Saint e non-Saint texto de 1948 como uma operação central que contribui para definir o nosso acesso ao ser o projeto filosófico de Ponty bem expresso num célebre texto de 1945 a sua dissertação de doutoramento fenomenologia da perceção é sabermos bem o de uma revalorização da condição da sensibilidade contra o estrabismo e a diplopia da tradição filosófico ocidental essa reabilitação levará o autor a afirmar em 1959 que não há mundo inteligível só há mundo sensível tal não significará naturalmente excluir o plano edético mas apenas a sua transparência o seu ser em si e para si isto é sua autonomia e a sua pretendida autossuficiência bem assim como a sua aclamada pureza essas são as marcas de um pensamento reflexivo naquele que nele é menos benigno isto é a sua exprobada vertente intelectualista a qual entende Ponty dissimula e lide e dissolve irremediavelmente o laço ontológico com o mundo precisamente aquele que a experiência perceptiva e apenas ela nos devolve sem mediações e sem intermediários a crítica à tradição centrada em Descartes e Kant terá pois como correlato a necessidade de afirmar o primado da experiência perceptiva que só uma reflexão radical ou de base fenomenológica exercida por um sujeito encarnado e situado no mundo engendrada ademais a partir de um cogito tácito ou corporal pode efetivamente realizar a referência crítica a Kant não deve todavia deixar de ser sinalizada como problemática tanto mais se considerarmos aquela longa tradição documentário que se refere ao autor como um advogado da sensibilidade basta lembrar que Kant transforma a sensibilidade numa plataforma comum na sua irredutível diferença às esferas do conhecimento e do sentimento bastaria pensar por exemplo na imensa latitude e ductilidade de uma estética transcendental para duvidar da justeza dessa crítica dirigida a Kant Ponti entende todavia e esse entendimento é relevante dado que nele será aurida a função e a caracterização pontiana da arte que a revalorização da condição da sensibilidade não se compadece com um exercício de inscrição do sensível que não respeita e que não observa radicalmente a sua originariedade justamente o conhecimento objetivo aquele que só exibe suas garantias de legitimidade se for devolvido à inscrição no campo do fenomenal é um domínio segundo logo derivado logo ainda não originário o que é primeiro na ordem das razões não é uma experiência posta como faculdade psicológica do conhecimento ou uma sensibilidade que se mede pelo que aporta à tarefa do conhecimento legítimo o que é primeiro é a experiência perceptiva que revela o nosso perpétuo enraizamento no mundo recriando revigorando a cada momento a perceção e o sentir pertencem pois ao contrário do que supunha Kant não há ordem gnoseológica a que ficam confinadas no pensamento objetivo da tradição mas a um horizonte ontológico pela qual se autocompreendem como modalidades da existência ou do nosso ser no mundo uma reflexão fenomenológica radical pautada pela intenção de recuar às instâncias mais primitivas do ser não encontra a partida estádio mais primitivo que o do corpo próprio que é simultaneamente o sujeito da experiência perceptiva e a âncora que nos prende enraíza no mundo o corpo encerra assim um saber latente do real uma ciência primordial implícita e uma unidade não construída pela atividade categorial feita esta longa nota preambular é chegado o tempo de perguntar qual será pois o papel da arte o itinerário de radicalidade que apreciámos brevemente conduz ponti à ontologia da carne não como inflexão de fundo relativamente à exigência da fenomenologia mas no escrupuloso respeito da exigência que lhe é própria de recuo às instâncias mais primitivas do ser requer como etapa para a sua própria concretização uma remodelação do próprio discurso filosófico a função da arte será justamente a de emprestar à nova ontologia que entretanto rompera dessa reflexão radical uma linguagem igualmente nova que permita dizer o que de mais originário nos liga ao mundo a arte surge pois como eco da experiência expressiva e radical do corpo próprio a criação artística é a expressão da vida originária do mundo a que pertencemos ora uma tal definição da arte como operação de expressão coincide precisamente com a recusa da imitação mas esta recusa da imitação em Ponti concorre paradoxalmente com a exigência de fidelidade do pintor à experiência perceptiva que é de sua vez correlativa da própria demanda de uma visão transfigurada despersonalizada e natural contra a visão desfigurada e construída da tradição esta última exigência de uma visão neutra purificada não conduz como dizíamos antes e como seria aparentemente esperar a uma arte representativa mas antes a uma arte expressiva a arte representativa aquela que Ponti se refere como a arte de deleite é aquela que se inscreve numa concepção fechada e petrificada do mundo onde reinam a permanência e a identidade a pintura representativa é uma pintura da aparência e uma pintura da aparência é uma pintura da ilusão e a ilusão aqui não é outra do que a de pensar que o mundo se oferece a uma compreensão estável e permanente o que só vem acentuar a rigidez de um cogitar fechado e substancialista que falsamente admite a permanência do real e esse não é bem entendido o eco que nos chega do mundo onde predominam as qualidades da decência da abertura da instabilidade da plasticidade e da transformação características que devem ser transmutadas e nunca simplesmente representadas em tela numa palavra o mundo é não em superfície como idealizava uma tradição refém do seu estrabismo mas decididamente em profundidade a arte está assim ao serviço de uma estética da verticalidade para a qual purificar a visão significa justamente naturalizar a visão ora esta particular compreensão da arte coloca mais uma vez e com especial a cuidado a relação sempre difícil de discriminar entre arte e estética se considerarmos o âmbito da estética no seu sentido canónico como aquele que encerra uma referência às categorias do belo do sublime que disserta sobre o gosto e que postula uma caracterização da própria experiência estética para só referirmos algumas das suas expressões mais conhecidas concluiremos que a abordagem pontiana está definitivamente arredada do sentido de uma estética dado que nos seus textos não encontraremos qualquer sinal dessas categorias se considerarmos porém que não há projeto mais próximo de uma estética substantivamente tomada como ciência que o de uma revalorização da condição da sensibilidade diremos então que a reflexão de Ponti se inscreve da Yuri no domínio mais estrito de uma estética se ainda habitarmos em defesa da latitude e abrangência de uma estética que não se deixa simplesmente reconduzir a uma discussão sobre a arte que a revalorização da condição da sensibilidade encontra precisamente na arte um dos seus mais poderosos e eficazes instrumentos ver-se-á como estética justamente por força e impulso deste decisivo encontro com a arte se transforma em estésica um imenso tecido de articulações com o mundo agora irrepreensivelmente traduzido de modo dinâmico pela linguagem da arte o que vimos nas linhas precedentes é o palpitar da sensibilidade a concretude da sua vida nas suas possibilidades diversas e o modo como delas se apropriaram disciplinas e práticas humanas as metamorfoses do sensível que dão título a este trabalho permitem reconstituir um itinerário que tem sido não obstante as muitas exceções que muitas vezes nos fazem duvidar da coerência da regra um caminho de reabilitação e de revalorização da sensibilidade é um caminho que encontra na fundação da moderna estética ela própria plurissignificativa e ambígua uma comunidade de sentido que interpela profundamente o sentido da própria humanidade do homem enquanto se não deixa já determinar nas franjas de um intelectualismo desenrisado que convida a uma suspensão da nossa vida sensível esse exercício é agora denunciado como aquilo que é uma tentativa vã de confinar palavra tristemente celebrizada a condição humana a um restrito rol de estruturas que nos acercam da luz e dissolvem no mesmo ato as sombras que nos vexam e que nos enganam nessa denúncia redescobrimos como totalidade e é enquanto tal que nos acercamos da natureza seja no sentido da conformação seja no sentido da superação em qualquer uma dessas modalidades é o próprio destino da cultura subsidiária desse esforço que estará em discussão as metamorfoses do sensível serão afinal as metamorfoses da própria cultura muito obrigada pela vossa atenção é é